Então bora lá, rapaziada, que hoje eu vou estar mostrando pra vocês a atualização de uma das melhores addons de Ben 10 para Minecraft. E aí, meu mano, Raio, você está pronto, cara? Capitão! Nossa, o seu áudio travou todo, mas beleza, beleza, Raio Jinks. Ó, 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 então calma aí, deixa aí noito, ó. Tá, você está pronto, Raio Jinks? Tô pronto, Capitão! Eu não ouvi direito. Pronto, Cap... Ah, agotou, né? Ah, isso é assim. Mano, que merda, galera. Isso mereceu o seu like, né? Isso aí, fala aí, Raio Jinks, mereceu o seu like? Mereceu, mereceu. Lembrando, galera, se você ainda não deixou o like, deixa o like, porque desse jeito você vai estar ajudando muito o canal. Porque o YouTube recomenda pra mais pessoas o vídeo se tiver bastante like. Então vamos tentar bater a meta de mil likes nesse vídeo. E, ô, Raio Jinks, ó, no vídeo de hoje eu quero fazer uns desafios diferentes pra mostrar essa addon, mano. Pode falar, pode falar. Ó, nessa addon aqui atualmente tem três Omnitrix, que no caso é o Omnitrix Protótipo, o Omnitrix Recalibrado do Ben 10 e o Omnitrix Recalibrado do Albido. Mas também tem o Vilgax. Eu quero fazer assim, lutar, óbvio, a gente batalhar pra testar os aliens e testar o Omnitrix. E também testar a batalha contra o Vilgax. Então vamos fazer assim, ó, três batalhas, uma melhor de três com cada Omnitrix. E depois a gente vai ter que escolher um Omnitrix pra enfrentar o Vilgax. Ih, tá bom, mano. Ô, eu quero ver esse Vilgax, mano. Dizem que esse Vilgax aqui tá difícil de enfrentar, cara. Eu já peguei o Omnitrix, tá? Ah, eu já vou começar aqui com o protótipo, tá, galera? Ó, normalmente aqui, ó, você coloca ele. Aí com o botão direito você vai mudando. Se eu não me engano, tem os 10 aliens iniciais aqui. Ó, bem bonitinho, é, literalmente tem os 10 aliens iniciais. Ô, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, ô, Radixx, fazer uma pergunta? Não, vamos tirar essa prova. Ó, eu entrei aqui no criativo, tem um item chamado aqui controle mestre. Cadê? Eu tô procurando aqui, ó. Aqui, ó, controle mestre. Eu te dropei um. Usa ele só pra ver se a gente vai liberar mais aliens, ó. Usei. Falou que o controle mestre foi desbloqueado. Vê se você vai liberar mais aliens aí. Ou é só os 10 primeiro? O quê? Tô lá, mano. O Minecraft me crashou, mano. O Minecraft crashou. Ó, Radixx, dá mais dinheiro aqui, galera. O Minecraft crashou o Radixx, beleza, beleza, beleza. Tô vendo você, porque eu não consigo mexer e nem falei nada. Demorou, já, já o Radixx volta. Bom, rapaziada, descobrimos aqui que nessa addon o Omnitrix Protótipo ainda não dá pra jogar no multiplayer. Até porque é uma beta e a gente tá de primeira mão testando essa beta. Nem lançou a addon ainda, mas vai lançar, tá, galera? Vai lançar no final do vídeo, ó. Vê até o final que eu vou falar sobre o lançamento dessa addon. Então, Radixx, a gente vai fazer assim. Três batalhas, né? Se você ganhar um, eu ganhar uma. Você usando o recalibrado, eu usando o protótipo. E contra o Vilgax, a gente vai usar eu, o protótipo, e você, o do albido. Pode ser? Tô, pode ser. Beleza, mano, beleza. Você vai de arrajato? Cara, eu quero ir com o mesmo que eu ia, mano. Eu vou manter o mesmo aqui, ó. E eu vou de chama. Oh, e também tem que tomar cuidado, galera, que a gente tem que clicar longe um do outro com o botão direito, senão crasha a addon, tá? Oh, e uma coisa da hora desse chama, que é esse voo aqui, Radixx. Uh, uh, sabe o que eu vou pegar? Sabe o que eu vou pegar? Aham. Ih, não, escolhi o addon. Calma aí, deixa eu voltar pra ele aqui. Demorou, volta aí, volta aí. Ó, vou fazer até o efeito coloro dele, tá? Tá bom. Eco, 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 eco. Ah, eu sabia que você ia com eco, eco, eco. Beleza, então, Radixx, primeiro PVP tá valendo. Lembrando, hein, usa de longe os poderes. Ih, eu não consigo saber quem é você agora. Opa. E aí, Radixx, dá dano? Você vai ficar se clonando aí, ô, seu sujo? Toma. Dá dano, dá dano, Radixx? Dá. Mas muito dano é pouco. Beleza. Mano, eu tô acertando os clones. Ó, ó, você correndo aqui. Eu tô vendo você correndo, se multiplicando aí, tá? Caraca, você vai fazer quantas cópias de você, Radixx? Eu não ia esconder entre eles, né? Você quer se esconder entre eles? Você tá com quanto de vida? Tá, bastante. Bastante? Nossa, que dano. Tá, poxa, o eco, eco, é forte. Nossa, é muito forte o eco, eco. Eu sei, eu já não sei. Você já perdeu uma hotbar, mano? Não? Toma. Eu já. Caraca, mano. Eu vou ir pra porrada com todos esses eco, eco. Nossa, quantos eco, eco você tá invocando aí, Radixxx? Ué, cadê eu? Você tá escondido? Eu tô escondidaço. Mentiroso, mano. Mentiroso que os clones ficam te seguindo. Eu não fui ver tudo, Crazy. Não, mas você tava com pouca vida. Pode falar, seu mentiroso. Não, eu não olhei, Crazy. Tô aqui ainda. Oxe, como não? Eu botei um clone, cara. Ah, foi um clone? Ué. Caraca, mano. Aí, ó. Ô, você me iludiu, véi. Nossa, é muito dano, véi. Você não perdeu nenhuma barra ainda, Crazy. Você não perdeu nenhuma barra? Não. Eu vou pra porrada, mano. Eu vou pra porrada. A gente que saiu indo pra porrada. Eu acho que eu não consigo nem chegar perto. Beleza? Nossa, mas eu tô derrotando todos os seus clones, véi. Cara, ô, o Eko Eko é roubado demais, véi. Ô, e você não vai parar de soltar clone, né? Cadê eu, senhor? Cara, eu... Essa é a dúvida. Ah, pulando ali ou salaflário? Tá aqui salaflário, hein? É, você é um salaflário. Nossa. Ô, mano, é muito roubado o Eko Eko, véi. Eu queria chegar perto. Mas, ô, mas o da hora é que nessa área os poderes tá bonitão, né? Ô, Radinx. Olha, o pior é que ele tá muito bonito. E esses clones, eles andam... Nossa, acabei de ver a minha vida. Eu acabei de ver a minha vida. Beleza. Uh, você perdeu, hein? Eu vi no chat, eu vi no chat. Agora foi, agora foi. Eu acho que foi nós dois ao mesmo tempo, Radinx. Olha ali, ó. Você foi também? Fui, fui também. Foi nós dois. Você perdeu e soltou o poder antes de perder. Então tá uma... Então, tipo, contou como empate. Ai, 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 ai. O quê? Contou como empate, hein, Radinx. Então, vamos pra mais uma? Você foi de mapa, tá? Você também foi. E agora eu vou escolher simplesmente o diamante. E aí, Raio? Cara, agora minha bateria até voltou. Acho que eu comecei a ter bateria de novo. Então, espera aqui que também a bateria tá carregando, tá? Demorou. Carrega aí a bateria. Na real, é só você usar esse comando aqui, ó. Square Bold, players ADD, bateria. Toma, tá aí. Você tá com bateria? Regou quase tudo. Porque você é muito fraquinho aí. Então toma aí, ó. Agora regou. Agora tá tudo? Agora tá tudo. Beleza. O qual você vai? Eu vou escolher, Cris. Eu tô com o que eu vou tentar ir pra porrada, mano. Ah, você vai pra porrada? Eu não vou pra porrada, não, mano. Você não vai pra porrada, não? Você vai pro poder? Você vai sem vergonha de novo, mano. Quero ver, quero ver. Na real, eu espero que a Ikki é um bom gostador de B10, cara. Fez esse alien muito bom. Gosma? Oh, tá bonito, hein? Tá bonito, Gosma. Você tem poder? Então vai. Um, dois, três, valendo. Toma. Ah, você solta essas gosminhas. Nossa, você solta essas gosminhas. Eu lembrei que dá azul, né? Nossa senhora, você é suja, hein, mano. E o meu diamante, dá dano? Você acertou ainda? Toma, acertei. Dá muito dano ou pouco dano? Mano, dá um pouquinho, velho. Caraca, é muito difícil. Eu vou ir pra porrada. Vem pra porrada, vem pra porrada, Radinx. Vem no PVP. Eu não tô enxergando nada. Vem, tô enxergando. Eu não tô enxergando. Cadê? Ah, mano. Vem, vem, Crane. Vem, agora vai cuidar. Ô, mano. Já tirou uma hotbar minha de vida com esse poderzinho aí chato, velho. Calma. Vem, Crane. Calma. Vem, 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 vem. Toma, toma, toma. Nossa, o gosminha é forte, mano. Ah, mano, você é sujo demais, Radinx. Calma. Ó, ó, olha que moleque sujo, galera. Calma. Beleza. Toma aí. Toma também. Calma. Nossa, mano. Ô, o Radinx, ele atinze a sujeira, galera, de uma forma que, meu Deus do céu, velho. Calma. Eu vou tentar vencer ainda, mano. Vem que eu, miserável. Não, calma. Calma, toma aí, ó. Toma. Toma. Ô, dá muito dano esse poder do diamante, mano. Oxi, oxi. Mano, eu não acredito que eu fiz isso. Ô, e o meu acabou logo em seguida. Não, não foi nem isso. Você se transformou? Mano, eu fui pegar o poder, aí tem que ele tirar o negócio do mal, assim. Nossa. Ele foi pulado. Aí, quando eu fui usar o poder de novo, eu dei off. Beleza. Ô, Radinx, vamos para a última batalha, então? Desceu o Minitrix? Mano, eu já vou virando aqui, ó. Ó, a última batalha valendo dois pontos. Eu tô com dois pontos, você tá com um ponto. Se eu vencer, eu vou ficar com quatro pontos e você vai ficar com um. Se você vencer, você vai com isso aí. Eu vou ficar com dois pontos. Porque uma empatou e você tá com um ponto. Empatou? Ah, é, empatou, né? Mano, é esse cara, velho. Meu Deus do céu. Ô, é esse cara. Mano, eu vou depois dessa, mano. Eu acho que eu vou jogar sujo que nem você, ô Radinx. Eu vou jogar sujo que nem você, mano. Toma, insectoide. Ah, é assim, então? Ah, você tava sujo? Tá bom, então. Ah, você já não ficou aí no intangível, né? Ô, no intangível você dá dano? Nossa, não, não. O quê? Peraí, filho, deixa eu voltar intangível. Daí eu vou ter que me dar bateria, porque eu tô com uma bateria. Mano, esse cara, galera, esse cara. Já vou até acertando aqui a bateria pra ele, ó. Coloquei 500 de bateria pra você, Radinx. Sério? Sério, 500. Vou aproveitar e também vou pegar pão pra nós. Pode pôr? Tranquilo. Porque meu personagem tá com fome, não sei o seu. Pronto, tô com o meu aqui, Radinx. Tá valendo? Eu entro aqui e toma gelo. Ah, mano. Nossa, esse poder... Ah, velho. Vem cá, então. Já era. Eu não consigo... Ih, saiu? Saiu. Saiu como? Nossa. Você saiu. Toma. Será que isso daqui é estuna também? Que eu lembrava estuna. Vamos lá. Estuna? Uh, é veneno. É veneno. Você me bugou. Você me deixou intangível. Sei lá o que você fez comigo. É veneno, é o que você tava fazendo comigo. Ah, cara, eu tô voando. Só a tela não tá toda doida? Não, não tá zoom. Não? Não, cara. Mas tá tomando muito dano ou pouco dano? Não, uma barra. Uh. Nossa, eu só tenho duas barras. Tem quantas barras? O Crazy, cadê eu? Ah, mano. Tem o Radinx. Boa, boa, boa. Pô, mano, seria uma batalha muito da hora entre insectoide... Não, não seria da hora insectoide e preagem. Preagem é amassar o insectoide, né, mano? O preagem. Ia deixar o insectoide ser inferno, porque ele ia congelar tudo. Não, que isso, mano. A mente do Mano Radinx. Cadê você, velho? Não, você viu? Aqui, ó. Nossa. Oh, agora você foi gênio, tá? Eu falei que ia acontecer aí, né? Realmente isso. As pernas do freado, a gente tá ficando tão rilado aí. Você foi gênio agora. Eu vou tentar sair daqui, velho. O problema é que a gente não dá dano, Crazy. Uh, sai. O gelo... O gelo dá até que... Mano, não dá dano. O outro poder tava me dando dano. O gelo, não. Esse daí. Crazy, eu acabei de pensar que quando eu saio do tangível, eu fico no criativo. Então, vou ter que parar de usar o tangível. Ah, pode crer. Tá vendo? Toma. Já tô de volta aqui. Mas, ô. O quê? Dá dano demais. Dá muito dano? Dá muito dano? Dá muito dano? Dá duas barras, só isso, já. Quantas barras você tem? Ah, velho. Sai, 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 sai. Tá aqui? Oxe, como você ficou aqui? Eu tô preso no gelo. Como você me parou aqui, Crazy? Eu não sei. Mas você tá no outro gelo, mano. Não, oxe, você me prendeu no gelo, pô. O outro lá em cima? Toma. Caraca, sua vida é infinita, moleque. Mano, eu tô com uma barra e meia. Uma barra e meia? Beleza. Você tem quantas barras aí, ô, Friagem? Tenho quatro. Você perdeu? Não, eu vou dar uma foto. Tá, poxa. Nossa, nossa, você é muito forte. Você é muito, muito forte. Nossa. Caraca, ô, Friagem é muito forte, Rajinx. É, o peso é que eu não tinha tirado dano antes de começar a tomar tempo. Bom, mas agora, Rajinx, você testou o recalibrado, eu testei o protótipo. O que você acha da gente agora lutar contra o Vilgax? Agora o Vilgax vai virar só pancada. Retire o Omnitrix usando... Ué, como assim? Será que o Vilgax é modo? O Vilgax é modo, Rajinx! Usa o Vilgax! Usa o Vilgax! Usa o Vilgax! Mano, usa o Vilgax! Será que você consegue usar o Vilgax? Deixa eu pegar aqui. Caraca! Eu achei que... Mano, que da hora, mano. Eu quero lutar contra o Vilgax. O Vilgax é modo. Ah, eu não consigo usar o Vilgax! Você não consegue? Não! É sério? É sério. Ô, vamos ter que criar outro mundo só pra você usar o Vilgax e usar o Omnitrix. Pode ser? É lógico que usar o Vilgax pra te bater, mano. Ai, ai, ai. Ai, ai, quero ver. Beleza, rapaziada. O Vilgax está ali com o Vilgax e eu, é óbvio que eu vou enfrentar você, Rajinx, utilizando o poder da força bruta do Enormossauro. O Vilgax tá muito bonito, velho. Nossa, você já tá batendo? Ô, o Zalens tá muito bonito, velho. Crescer. Toma. Ah, crescer então. Eu quero meu tamanho. Você também. Nossa, ô, você não tá atirando nada de dano. Tá atirando muito dano, sim. Atirando muito dano. Nossa, eu tô lento, velho. Ele é lentão, o Enormossauro... Mano, é porque o Enormossauro Grande é lentão, velho. Toma. Nossa, você tá tomando muito dano? Pior que... Não sei. Sim, quanto? Eu perdi duas barras. Duas barras? Beleza, eu perdi duas também. Você tem quantas barras? Umas oito. Oito? É. Oito barras? É. Caraca, então é praticamente impossível. O Vilgax, caraca, muito forte o Vilgax, mano. É, o Vilgax tem que ser forte, né, mano? Calma. Calma. Eu vou perder. Perder. Eu perdi. Toma, perdi. Caraca. Ô, o Vilgax é muito forte, mano. Deixa eu setar a bateria aqui pra mim. Ô, e eu correndo? Calma aí, deixa eu ver. Ô, da hora. Ô, eu quero ver se tem um Arlen aqui, mano. Eu quero ver se tem um Arlen aqui pra eu estar... Tem. Você não vai aguentar, ô, Vilgax. Você não vai aguentar, cara. Tem que ter regeneração aí pra bateria. Ah, pode sentar a regeneração aí. Calma aí, não é possível. Hum, vai ser possível sim, Arlen. Calma aí que vai ser possível. Calma. Vamos lá. Toma. Ó, calma aí. Ô, o Béricos e a Serena tá bonitão, Arlen. Caraca. Quero ver, eu quero ver. Tá muito lindo, velho, mas olha aqui. Que? Vilgax, me dá um papo. Vou usar o poder aqui, ó. Vou. Não, não. Eu lembro desse poder, você vai me bugar. Toma. Olha o que o buraco negro faz. Arlen. Eu faço. O Alexx teve update. Olha o tamanho do buraco negro, doido. Calma, louco. Mano. Alexx é a crise. Que isso, velho. Olha aqui, eu vou até soltar outro. Vou até soltar outro. Eu vou entrar no buraco. Você vai entrar no buraco. Olha aqui, olha aqui, Arlen. Olha isso. Eu soltei outro buraco negro. Olha isso. Caraca, que da hora, mano. Ô, caraca, Arlen. Mano, show. Show. Muito massa ver o buraco negro vindo. Tem o Hakai, eu posso ver como é o Hakai? Nossa, vai ter o Bedrock pra ele. É, então. Você pulou no buraco? Pulei. Tô indo aí, tô indo aí. Cara, eu quero usar o Hakai e você, Arlen. Posso? Mano, é que eu tô aqui no buraco. Eu tô chegando aqui no buraco. Pulei no buraco também, ó. Entrei aqui no buraco, ó. Calma aí. Toma. Vou usar o Hakai. Ih, o Hakai não funciona. O Hakai não funciona. Deixa eu ver o controle de tempo. Crazy, fica muito louco aqui no escuro, velho. Fica parado, parado. Teus olhos e o verdinho aqui no Brasil ficam brilhando, velho. Sério? Eu não consigo ver, porque eu tenho Night Vision. Caraca. Pô, da hora, mano. O Gabs vai colocar aí na visão do Arlen. Que vocês vão ver o tapinha dele. Toma, vamos ver o tapinha do... Ah, não. É forte? Dá TP aqui. Deixa eu dar TP. Por quê? E agora? Você consegue me dar... Agora deixa eu te matar aqui. Nossa, oi, é da hora, mano. Você quer te bater? Não. Te dá dano? Não. Ah, tá. E você não ia me matar, não, mano. É que eu virei eu julgar com o X. Você tá no criativo, miserável. Beleza, beleza. Mas, bom, rapaziada. Como eu falei, essa Arlen não lançou. Ela vai lançar quando o vídeo do criador bater 5 mil likes. Já tá com 2.500. Então, todo mundo que tá assistindo esse vídeo, já vai lá, deixa o like pra sair o quanto antes. E também, quando essa Arlen lançar, galera, não vai ter tantos esses bugs. Tanto que eu já falei com o dono da Arlen e ele já falou pra mim que não vai ter tantos esses bugs. Mas, essa é a nova Arlen de Ben 10 Força Alienígena. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo. É nóis!